Tô a glória em meu rosto, te lindas, meus olhos e talentos, vontade de servir, meus rostos preciosos. Sou Deus, não vejo razão, não vejo nada sem Ti, Tu és meu Senhor, meu Deus, assim como o fogo que fiz, meu amor, em Tua honra em mim, me perca, até que o fogo possa ver, Tua dor em meu rosto, brilhar, até que o fogo possa ver, Tua dor em meu rosto, brilhar, me perca, até que o fogo possa ver, Tua glória em meu rosto, brilhar, até que o fogo possa ver, Tua glória em meu rosto, manifesta Tua glória em nós, Senhor, brilhar. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Olha só, eu vou cantar uma, fiz um medley, de uma, de um, várias músicas, minha medley é quando a gente junta um monte de música, né? Eu fiz um medley, com algumas músicas minhas, vamos ver se você lembra de todas, e algumas músicas que eu não gravei, mas eu gravaria. Então eu vou cantar esse medley aqui pra você cantar comigo, vamos lá. Nós vocês, vamos lá. São testíbulos centíbulo cê-dei alta onda extraví. São vestido Vem me sentir Faz a alma, meu Deus Oh, 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 oh Esse é o fim Vem a ver a glória, esse é o fim Agora eu te sei Agora eu te dou Nada pode calar Não existe Em mim o Espírito tem Uma voz Vem me adorar Senhor Fazer a alma, meu Deus Agora eu te dou Nada pode calar Não existe Em mim o Senhor Vem me adorar Senhor Senhor Vem agora a glória, esse é o fim Aleluia Aleluia Como corneio ele se entregou Mas como real Ele ressuscitou Meu Deus Oh, oh, oh... Amém. 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 Por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Eu partirei, vir as flores de novo Eu tenho em ti, mas ao que houver Venha ao que vier, vir as flores de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que veio, mas eu vivo do que veio Vir as flores de novo Eu creio em ti Jesus, o Filho de la vista, passou por mim Eu creio em ti, mas eu vivo do que vem, mas euontonar Pois alunos o que não são Jaquimara e estrela meu Deus Ô meu Deus, o Flores está aqui E isso já está passando aqui Todo mundo está igual a seguir E é tudo estranho E toda a vida está aqui E isso já está passando aqui